Pô pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar meu depoimento, meu relato sobre um produto que eu estava usando chamado Tesão de Vaca. Comprei para minha esposa para experimentar esse negócio, para ver se dava uma apimentada na relação, se dava uma ajudada ali. Então eu vou falar tudo sobre esse tratamento nesse vídeo. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe, nenhum detalhe importante, que eu vou falar aqui várias coisas importantes sobre esse tratamento e também para evitar que você caia em qualquer tipo de golpe eu vou deixar um alerta aqui para você, é muito importante. Então fica até o final desse vídeo. Pô pessoal, minha relação estava bem complicada, a gente estava transando ali uma vez, duas no mês e olha lá, estava bem difícil de situação mesmo. A mulher tinha tido neném há pouco tempo e a gente estava bem transando um pouco assim e aí chegou uma época que eu não estava mais aguentando, cara. Estava assim, ou a gente separava, ou a gente ia cada um para um lado, sei lá, estava muito complicado, sabe? A situação estava bem difícil, né? Quem está passando por isso aí sabe o que eu estou falando, né? É bem complicado passar por isso porque até assim, a maioria dos casais acabam separando, né? De primeiro momento, né? Hoje em dia os casais estão, qualquer briga separa e não é bem assim que as coisas devem ser, né? Então assim, a gente tem que procurar botar a cabeça no lugar, procurar ficar junto com a pessoa que a gente ama e procurar resolver essa situação, resolver esse problema junto aí, né? Então assim, eu decidi procurar ajuda, fui no médico, falei, ó, não sei o que eu passo mais, a mulher está sem interesse, a mulher está desanimada. Ele falou, ó, eu vou te passar um produtinho aqui, vocês usam pelo menos uns 5 meses, ele não é vendido em farmácia, ele não é vendido em mercado livre, ele não é vendido em nenhum site desse tipo aí, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, essas coisas, não é vendido. Eu vou te deixar o site aqui, tu compra nesse site que é o original do produto e lá você vai comprar 5 meses. Se 5 meses você não tiver resultado, você volta aqui no consultório, que aí eu vou te aceitar outra coisa, o remédio, é uma coisa mais forte pra ele. Tá bom, doutor, obrigado. Saí do consultório, compramos, compramos o tratamento, chegou com mais ou menos aí uns 10, 12 dias, eu sou do estado de São Paulo, mas eu vi que eles enviam também pra todo o Brasil. Então, compramos, chegou rapidinho, gostei. Eu até pesquisei bastante na internet, que o doutor me falou pra eu não comprar nesses lugares, né, mercado livre. Eu vi que tinha preço mais barato lá, só que eu vi também que tinha muita falsificação, pessoal. Exatamente, por isso que ele falou pra comprar no site original. Aí eu pesquisei lá, tinha mais barato, bem mais barato, mas tudo falsificado. Depois o pessoal vai reclamando lá que não tinha resultado, que comprou e não chegou. Então, assim, tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado pra vocês não correr o risco aí de comprar ou produto falsificado que faça mal pra sua saúde, ou então comprar um negócio que você não vai receber. Cai num golpe aí, entendeu? Então, tomem muito cuidado com isso. Então, pra ajudar vocês, eu vou deixar o link aqui do site que eu comprei, o site oficial, tá, pra você comprar com garantia, ver a nota fiscal, tudo certinho lá, e você vai ter um produto que funciona de qualidade. Bom, chegou com 10 dias o meu, mais ou menos, a gente começou a usar no primeiro mês, ela não sentiu muito. Deu um pouco, assim, um pouco mais de ânimo, disposição pra ela e tal. No segundo mês, que começou a sentir bastante resultado, a mulher já começou a me procurar e tal. Eu já fiquei mais feliz, né? No terceiro mês, rapaz, no terceiro mês, essa mulher até me acordar de madrugada. Eu dormindo logo, a mulher me atacava, rapaz. Você acredita? Eu, ah, ô, ah, ô, dormindo, rapaz. Aí eu falei, agora tá bom o negócio. Agora o treino andou. E assim, cara, no terceiro, por quarto mês, foi só alegria. Foi lua de mel, cara. Eu comprei o produto meio desacreditado. Comprei porque o médico indicou, mas tava meio receoso. Falei, ah, sabe que esse negócio funciona? Será que não funciona? Eu comprei pra testar, se mais descrente. Sabe, ah, eu comprei descrente? Mas eu comprei, vamos ver, né? O cara tá falando, se o médico tá falando, é porque ele sabe alguma coisa, né? E assim, cara, foi a melhor coisa. Se eu soubesse desse negócio há um ano atrás, olha, minha vida tinha andado muito mais rápido. E assim, pessoal, é legal porque ele não causa dependência. Ele é natural, ele não tem nenhum efeito colateral. É bem legal isso que eu achei dele. Porque você toma e não cria dependência, né? Não é que nem um remédio que você toma aí e vai causar alguma dependência, alguma coisa, né? Um efeito colateral também. Tem coisa, remédio que você toma na dor de cabeça, dor de barriga, desinteria, um monte de coisa, né? Esse não, esse ele é registrado na Anvisa. Procurei lá o registro da Anvisa, tudo certinho, tudo ok. Achei legal esse aí dele. E também achei interessante que pode beber bebida alcoólica também, né? Caso a mulher beba aí bebida alcoólica, um vinho, uma cerveja, ela pode continuar bebendo e tomar as 10 gotinhas, são 10 gotinhas por dia que você toma, né? Bota na bebida. Qualquer bebida, pode ser suco, água e tal. E assim, não corta efeito, né? É bem legal, eu sei, porque às vezes a pessoa quer beber uma cerveja de fim de semana, alguma coisa e pode continuar fazendo tratamento que não vai cortar. Isso eu achei muito legal, muito legal mesmo. Então assim, pessoal, esse é o meu relato sobre o produto, tá? O tesão de vaca. A nossa vida melhorou pra caramba aqui, nossa vida, assim, em todos os sentidos, né? A gente tava assim meio empurrado um com o outro, tava brigando, discutindo. Ela via cara feia pra mim, eu tava também meio estressado. Então assim, procura ajuda, né? Procura resolver esse problema, não separar, né? Hoje em dia os casais estão separando muito por qualquer motivo. Então, se você é uma pessoa que tá do seu lado, aí procura resolver o problema. Faça o tratamento, resolva isso de uma vez, resolva junto, né? A melhor coisa que vocês possam fazer é resolver os problemas juntos. Não é fugindo da situação que resolve as coisas. A gente tem que encarar a situação e resolver. Isso é um problema muito sério e precisa ser cuidado antes que fique tarde demais, né? Porque se você ficar empurrando isso com a barriga, vai deixando, ah, depois eu vejo, ah, depois, depois, o depois pode ser tarde demais. Então essa é a dica que eu deixo pra você. Se você ama a pessoa que tá do seu lado, cuide dessa pessoa, ama essa pessoa e procure resolver esse problema o mais rápido possível hoje mesmo, tá? Hoje mesmo, porque o amanhã pode ser tarde demais e amanhã também só pertence a Deus. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter aqui nessa terra, a gente tem que viver da melhor forma possível. Espero ter ajudado de coração você, tá? Você espero ter ajudado de coração que seu lançamento dê certo, que as coisas vão te andar. E lembre-se, somente no site oficial. Vou deixar o site oficial aqui pra você não cair furada. Até a próxima e um abraço.